Banda Amor Secreto Eu sigo bebendo, chorando, gritando, implorando pra você voltar Pelo amor de Deus Você sabe onde eu moro, sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro, sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Será que o que a gente fez não valeu? Não valeu Eu sigo bebendo, chorando, gritando, implorando pra você voltar Pelo amor de Deus Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro, sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro, sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade Mas você não tem saudade